O cara tá fazendo decoy no campanário todo round, velho. Olha isso aqui. Vem, 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 é impressionante que acontece, velho. É uma decoy que não dá pra ouvir o cara subir porque tem uma decoy. É pro full stall? Obviamente que deve ser, né? O cara é um gênio. Aí o cara tapete vem, põe a cabecinha e faz uma flash. E aí o cara do campanário abre. Genial, velho. Eu vou botar esse na fúria. Eu vou botar as táticas pra fúria, eu vou passar agora pro KS aqui.